Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Meus irmãos, antes de eu começar esse vídeo, vou pedir pra vocês curte, compartilhe, se inscreva no canal e deixem uma mensagem Saravá Senzala. O que que é o vídeo de hoje? Gustavo, eu não consigo me conectar com as minhas entidades, será que eles estão presos? Eu já passei por essa situação, e o que eu falo pra vocês é que as suas entidades, vai ser um vídeo bem rápido esse, as suas entidades não estão presas de forma alguma, as pessoas não conseguem prender as entidades igual a gente imagina. Já viu aquele sacerdote que fala, se você sair do terreiro eu vou prender suas entidades, eu vou segurar suas entidades e assim por diante? Isso é conversa, isso não existe, tá? Se o sacerdote for o bichão da goiaba, ele pode até segurar determinada entidade sua, mas por muito pouco tempo, porque existe toda uma falange, uma legião de espírito pra poder estar ajudando. E se prender seu Preto Velho, ele não vai prender todo mundo de uma vez, não existe isso. Tem o seu Exu pra ajudar, tem sua Pombogira e todos os seus outros, seus guias espirituais. Mas, o problema numa grande maioria das vezes, não é que alguém prender os seus guias, é o como que está a sua cabeça. Como assim, Gustavo? Meus irmãos, entendam uma coisa, vai ser muito complicado pra você se conectar com a espiritualidade, se você tiver com muitas dívidas, se você tiver com muita discussão dentro da casa, dentro do seu relacionamento, se o seu trabalho não estiver te agradando, se você está ficando muito frustrado com determinada situação, seja dentro de sua casa ou fora da sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar os seus pensamentos. Você, pra se conectar com a espiritualidade, você tem que estar bem, tem que estar em paz, tem que estar tranquilo. E existem muitas pessoas que estão passando um milhão de problemas e que se conectar com o Preto Velho é muito difícil. É muito difícil. Se você tem uma afinidade energética com aquela linha, sim, é fácil, mas ao contrário, vai ser muito complicado. É mais fácil você se conectar com o Exu quando você está muito, passando por muitos problemas, que por mais baixo que você chegar, o Exu vai estar com você. Então, eu falo pra você, toma um banho de descarrego, firma uma vela pro seu anjo de guarda, que eu acho que é a melhor coisa que você faz antes de você querer fazer isso. E que banho que você me indica, Gustavo? Meus irmãos, um banho, arruda, guiné e alecrim. Toma um banho de arruda, guiné e alecrim, do pescoço pra baixo, firma uma vela pro seu anjo de guarda, e firma uma vela específica pro seu anjo de guarda, e firma uma vela pra todos os seus guias espirituais. Ponto, firma duas, pode ser branca, e deixa lá. Se quiser firmar uma até pro seu orixá, firma essa vela pro orixá, que me acompanha, e pra todos os guias espirituais que me acompanham. Tem pessoas que não gostam disso. Eu firmo, e pra mim dá certo, então eu vou indicar pra vocês. A partir do momento que você firmar essa vela, e você tomar esse banho de descarrego, você vai se sentir melhor. Aí sim você consegue se conectar. Enquanto você ficar com um milhão de problema, e você quiser se conectar com a espiritualidade, meia brabeza, não vai resolver a situação. Então antes, seja bem. Toma seu banho, fique em paz, escute uns dois, três pontos, depois se conecte com a espiritualidade. Você vai ver que não tem ninguém preso, que tá preso a você dentro da sua consciência, dos seus pensamentos. Não seja, não deixe o problema tomar conta da sua vida. Seja a solução dos problemas. Tá bom, meus irmãos? Que eu xala benção e a todos vocês. Saravá, meus irmãos de fé.